Você tem o costume de investir recursos financeiros ou é do tipo mais gastador, que tudo que você recebe você acaba gastando imediatamente? Como você acha que o brasileiro se comporta em relação a esse perfil financeiro? Você acha que a população tem mais o perfil gastador ou mais o perfil investidor? Mais ainda, meus queridos, se isso aparecesse para você numa proposta de redação, você saberia fazer um texto com introdução, desenvolvimento, conclusão, repertórios, socioculturais e propostas de intervenção? Não? Então hoje no canal nós vamos te ensinar a fazer uma redação completaça sobre esse assunto. Então, fique de olho! Fala, pessoal! Bom ou não, estamos aqui hoje mais uma vez no nosso canal Aprendi Com Papai. Eu sou o professor Marcelo Batista e vou te fazer tirar 900 mais na redação do Enem. Ah, se não vou! E hoje nós vamos discutir sobre o seguinte tema. Os desafios de se promover a cultura do investimento no Brasil. Tema importantíssimo, muito interessante para vestibulares e para a prova do Enem especificamente. E eu espero que você hoje saia desse vídeo sabendo montar uma redação completaça sobre esse tema, que tem muito a ver com a questão da educação financeira, que está entre as principais apostas de muitos professores. O que você vai pensar nesse tema, meus queridos? Como tese, você vai deixar claro que realmente temos muitos desafios em relação a essa promoção da cultura do investimento no Brasil. Realmente é muito complexo promover esse tipo de cultura no nosso país, o que é um grande problema, o que é extremamente desafiador. Esse é o nosso primeiro ponto. E aí nós precisamos de argumentos para sustentar essa ideia. Vamos levantar os nossos principais argumentos. Em primeiro lugar, você pode comentar sobre o grande endividamento da população. Nós temos uma população no Brasil que, de certa maneira, é muito endividada. E, logicamente, com muitas dívidas, as pessoas não vão pensar em fazer investimentos. Muitas vezes, a prioridade estará em torno de tentar sanar as próprias dívidas. E mesmo com programas como o programa Desenrola Brasil, que hoje nós temos por parte do governo federal, ainda temos muitas pessoas endividadas, o que é um grande problema e que, de certa forma, afasta os indivíduos desse investimento financeiro. Outra questão importante para nós, que você pode colocar na sua argumentação, é a questão das poucas sobras financeiras. O que eu quero dizer quando eu falo de poucas sobras financeiras? O salário mínimo é um salário ainda muito baixo para grande parte da população e para que esses indivíduos consigam pagar todas as demandas, todas as contas do cotidiano. Sem sobras, muitas vezes as pessoas nem pensam na possibilidade de fazer novos investimentos. Muitos dos indivíduos não investem novos recursos, o que nós sabemos que é extremamente preocupante, extremamente devastador e que nós podemos trazer também na nossa argumentação. Com um salário que está em torno de R$ 1.300, como que as pessoas vão fazer novos investimentos, como que as pessoas vão pensar no futuro, sendo que muitas vezes não é possível nem pagar as contas para sobreviver até o mês seguinte? É algo extremamente delicado. Além disso, você pode pensar que no Brasil nós temos todo um estereótipo em torno do investidor. A gente tem ideia de que aquela pessoa que investe é totalmente diferente do cidadão brasileiro padrão, do cidadão brasileiro comum. A gente tem a mania de imaginar aquele indivíduo que está fazendo mega investimentos na bolsa de valores e não uma pessoa comum que é capaz de ter um ou outro investimento pensando no futuro. Temos uma visão extremamente estereotipada desse indivíduo que faz com que muitos brasileiros não se identifiquem com essa possibilidade de investir também, o que é algo extremamente delicado e também preocupante. Nós podemos tratar também que há muito pouca discussão sobre esse tema nas escolas. Fala-se muito pouco sobre investimento financeiro nas instituições de ensino. E como nós discutimos pouco sobre esse assunto, poucas pessoas têm a ideia de fazer investimentos. Poucos indivíduos têm essa ideia de fazer investimentos. Não se cria uma cultura. Para se criar uma cultura é necessário que a gente consiga trazer essa ideia desde as gerações mais jovens, algo que não acontece na sociedade brasileira contemporânea e que é extremamente preocupante. Podemos falar também que os próprios meios de comunicação não discutem sobre essa questão. É muito raro encontrarmos meios de comunicação falando sobre investimento e sobre a importância da cultura do investimento na sociedade brasileira. Sem esse incentivo, grande parte das pessoas que não estão mais nas escolas nem pensam nessa possibilidade. O que acaba sendo mais um elemento intensificador desse processo da falta da cultura de investimento no nosso país. Podemos apresentar alguns repertórios socioculturais interessantes para esse tema. Por exemplo, a letra de Pecado Capital do Paulinho da Viola, que fala assim, ó. Dinheiro na mão é vendaval. Essa letra é muito boa porque ela representa, na verdade, grande parte dos trabalhadores brasileiros que quando acabam de receber o salário, esse salário desaparece na mão desse trabalhador. Dinheiro na mão é vendaval. Não sobra um dinheirinho para investir, não sobra uma grana para investir e não há essa cultura do investimento. Então, muitas vezes, o investimento acaba não ocorrendo, o que é extremamente problemático. Podemos trazer também como repertório, por que não, nossos queridos mamonas assassinas. Mamonas assassinas que, na letra de Shopping Centis, eles afirmam que a minha felicidade é um crediário nas Casas Bahia. Isso demonstra muito do comportamento do brasileiro, desse desejo, dessa dependência, de ter sempre uma linha de crédito, de sempre empurrar dívidas, sempre ter dívidas para pagar. O crediário, para quem não tem intimidade com o termo, era uma forma de pagamento que a pessoa tinha que, todo mês, pagar um carnezinho lá na loja para continuar mantendo um determinado, para comprar um determinado produto. Era uma linha de crédito que os brasileiros gostavam muito. E, logicamente, isso não é o perfil do investidor. O investidor é aquele que vai tentar multiplicar os seus ganhos e não fazer dívidas constantes. Então, a gente pode problematizar também, falando de Shopping Centis, dos mamonas assassinas. Outro repertório que nós podemos trazer é um filme muito famoso, que é o Até Que a Sorte Nos Separe, filme brasileiro, que mostra um personagem principal que vai ganhar na Mega Sena e vai gastar todo o dinheiro de todas as formas extravagantes possíveis. Esse filme vai mostrar para nós, literalmente, o contrário do que seria a cultura do investimento. Aquela pessoa que não está preocupada com o futuro e, literalmente, está queimando dinheiro por aí pode ser usada também como um repertório sociocultural para nós e ficaria também muito interessante. Se nós temos vários problemas, você já sabe que nós precisamos das nossas caríssimas propostas de intervenciones. Então, vamos a elas. Uma primeira proposta de intervenção seria uma discussão efetiva e, de modo prático, sobre a cultura do investimento nas escolas, que isso fosse discutido pelo Ministério da Economia, fosse discutido pelo Ministério da Educação em parceria dentro das instituições de ensino, para que as pessoas possam se interessar a respeito desse tema e para que, no futuro, os jovens tenham maior investimento para que essa cultura seja, aos poucos, impregnada na sociedade brasileira. Essa seria uma primeira proposta interessante. Uma segunda proposta interessante para nós, que viria do Ministério da Economia, seria, basicamente, que nós tivéssemos propagandas com dicas de investimento para a população, mostrando para as pessoas como elas poderiam, de fato, investir, como elas poderiam, de fato, caprichar nos investimentos para que elas possam ter resultados no futuro, mesmo investindo aquele pouquinho que pode sobrar no final do mês. É interessante que as pessoas tenham dicas de como aplicar o próprio dinheiro, e isso pode ser feito, no caso, pelo Ministério da Educação. Por último, podemos falar sobre o financiamento das dívidas da população, a taxas baixíssimas de juros e a ampliação de programas, como o já existente, Desenrola Brasil, para que as pessoas possam pagar as suas dívidas, ter uma graninha sobrando e pensar na possibilidade de ter um maior investimento ou algum investimento no futuro. Podemos colocar isso a cargo do próprio Ministério da Economia, do governo federal, que seria fundamental nesse processo, e aí, sim, resolveríamos esse grande problema. E aí, curtiu nossa discussão? Curtiu nosso tema? Tenho certeza que hoje você já conseguiria fazer uma redação espetacular a respeito desse assunto. Se você gostou desse vídeo, lembre-se de clicar no joinha, inscreva-se no canal, clique no sininho para notificações, e se você quiser conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho, me adiciona lá no Instagram, no arroba Aprendi Com Papai. Lá você vai conhecer mais, inclusive, sobre os meus cursos online, os melhores e mais completos cursos de redação da internet, que eu tenho certeza que você vai curtir demais. Depois, dá uma passadinha e peço, por favor, para você dar aquela curtida no nosso vídeo. Beleza, meus queridos? Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau!